Já estamos de volta para o último bloco do De Cara com a Imprensa deste sábado. Estamos conversando aqui com o Saldir Mensor, secretário de administração da Prefeitura de Francisco Viltrão. E eu te perguntava, Saldir, o projeto para 2015, para 2016, o que vem pela frente na Secretaria de Administração e também na Prefeitura de Francisco Viltrão? Com relação à Secretaria de Administração, Rafael, nós temos o desafio de fato de modernizar cada vez mais a questão de acesso às informações dentro do município. Estaremos implantando no início do ano, e vamos estar definindo a data, juntamente com a Secretaria de Finanças e a Secretaria de Desenvolvimento Rural, o atendimento ao público, junto também com a Caixa Econômica, que tem um guichê dentro da Prefeitura. Qual que é o nosso projeto? A partir desta data, que promete a partir de fevereiro, nós estaremos atendendo o público, inclusive, a meio-dia. Então, esse é um projeto da Secretaria de Administração, juntamente com as demais secretarias do primeiro piso da Prefeitura, que vai ser o atendimento específico ali embaixo, que é aqueles que vão pedir informações, que precisa do bloco do produtor, que às vezes estão no meio-dia, tem que esperar para dar horário. Então, esse é um desafio nosso. Mas o mais importante, eu acho, desse processo todo, que esses dois anos foi trabalhado na administração municipal, nas diversas secretarias, em diversas áreas, imbuído no processo de buscar tudo o que fosse possível de projetos, construir o máximo de projetos possíveis, buscar o máximo de recursos possíveis. Isso nós tivemos uma grande parceria com o governo federal, com muitas conquistas. E agora, esse ano de 2015 e 2016, para a gente poder construir esse processo, tudo aquilo que foi feito, planejado e construído nesses dois anos. E aí nós contamos as onze UBS novas, contamos mais as reformas, nós contamos as seis escolas novas sendo construídas, licitadas e construídas, algumas já bem adiantadas, como é o caso do industrial, que já está com uma construção bem adiantada. As UBS, todas elas praticamente, quase todas elas já em construção. São desafios novos, asfalto, foi feito vários quilômetros de asfalto na cidade esse ano, para onde que vem tem mais. Então, tem vários projetos aí em andamento, que são fundamentais. Sem contar a questão da habitação, nós temos um projeto em andamento, e esperamos que a gente consiga concluí-lo e aprová-lo, para a gente poder fazer, de fato, a quantidade de casas que a gente tem como objetivo. Dentro desse rol de projetos, também tem a questão do aeroporto. Como é que fica o projeto do aeroporto? Vai ser executado em 2015, agora a presidente Dilma deve assumir já em 1º de janeiro. Esse projeto está mantido? Como é que está essa situação da reforma dos aeroportos, aeroportos regionais em todo o Brasil? Então, Rafael, a questão do aeroporto tem acompanhado muito de perto o prefeito municipal e o vice-prefeito. O Eduardo tem ido várias vezes para Brasília, para tratar desse assunto. Nós temos uma assessoria acompanhando de perto. Nós temos uma garantia de que o aeroporto de França de Deltrão, dentro dos modos apresentados para a sociedade, lá na ANSOP, neste ano, ele terá, vai ser concluído e vai ser executado. Então, acreditamos que, de fato, isso aconteça o mais rápido possível. E esperamos ainda que em 2015, ao menos as obras se iniciem, para que a gente possa, em 2016, estar inaugurando o aeroporto de França de Deltrão com um novo modelo, com um novo tamanho e com uma linha definitiva. Uma obra importante também prevista é a construção da Câmara de Vereadores. Como é que está esse projeto? A Câmara de Vereadores é uma parceria junto com os vereadores, onde o município tem a obrigação de passar um valor fixo, um valor X por mês, dentro do orçamento. E isso, uma parte, a Câmara está gastando, e outra parte, nós estamos, está sendo guardada justamente para construir. Vai ser uma parceria, onde a Prefeitura entrou com o terreno, e vai ter um espaço que vai ser também para o uso do município, como garagens e outros espaços. E vai ser ali construída a Câmara de Vereadores. É um investimento alto, mas que a cidade de França de Deltrão tem crescido muito e acho que merece, de fato, um prédio para a Câmara de Vereadores. Também ampliando, dando oportunidade para ampliar o espaço municipal, onde está a Câmara de Vereadores hoje, porque nós, dentro da Prefeitura Municipal, precisamos ampliar os espaços, pela demanda de serviços existentes, como algumas secretarias, inclusive, já saíram de dentro por falta de espaço, como foi o caso da Secretaria do Meio Ambiente e de assuntos tecnológicos, da Secretaria que está lá com espaço empresarial bonito e por diante. Então, acho que tudo isso foi importante e vai fazer parte desse processo aí o aumento do espaço, onde está a Câmara de Vereadores, o espaço municipal. Na medida em que a população aumenta, na medida em que aumenta o número de moradores em Francisco Deltrão, áreas de lazer também são carências eminentes. E a gente tem alguns parques aí que precisam de renovação ou mesmo de término. Por exemplo, é o caso do Parque Industrial e também tem uma previsão de um parque das Torres, que é lá na região do Padre Rico. Esses parques aí, além dos que já estão abertos e funcionando, que é o Parque Alvorada, o Parque da Cidade do Norte, e o Parque Jaime Cane Júnior, onde a população utiliza para caminhada, um espaço de lazer. Há uma previsão para 2015 haver essa renovação, essa melhora nos parques da cidade? Então, Rafael, durante esse ano de 2003, 2014, esses dois anos, a gente teve que tomar a decisão de ter algumas prioridades. Porque, como diz o prefeito, as necessidades são infinitas, mas os recursos são finitos. Dentro disso, a gente precisa priorizar algumas ações. E como nós conseguimos os recursos diversos, um montante muito expressivo, para a gente fazer as UBS, fazer as escolas. Então, tudo aquilo que é construção e que é recurso federal, nós temos um prazo. E para isso, nós tivemos que canalizar toda a nossa energia e nossos recursos para fazer isso acontecer. Por isso, os parques ficaram um pouquinho para trás. Mas, a partir de 2015, a prioridade, de fato, é fazer com que esses parques que estão projetados possam, de fato, ser executados e deixá-los prontinhos. Muito bem. Saldir, o nosso tempo está acabando. Eu quero agradecer pela sua presença aqui no nosso programa. E, mais uma vez, lembrar, o site é para o pessoal fazer a inscrição para o concurso público. Então, é na página do município. A página só digita lá, Francisco Beltrão, para facilitar buscando na internet. E você vai estar dentro da página do município. Você vai acessar o link onde está concurso público. E aí, você vai poder ter a oportunidade de ler com carinho, olhar direitinho, ver onde você se encaixa no cargo que combina com a tua formação, com aquilo que você quer. E aí, você faz a sua inscrição. Tá certo. Obrigado por ter participado aqui do nosso programa. Eu que agradeço. Gente, você que acompanhou o nosso programa, nós estaremos de volta semana que vem, mais uma vez aqui de cara com a imprensa, trazendo mais informações, sempre para você com muito carinho. Um grande abraço. Até semana que vem. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto